Música Música Novamente juntos no programa Vida Além da Vida Hoje nós temos a alegria de falar com Wagner de Assis Diretor, roteirista de um filme sobre Allan Kardec Que beleza que nós vamos ouvir-lo e vamos realmente explorar você Wagner, como surgiu o projeto de se fazer um filme sobre Allan Kardec? Na verdade isso começa mesmo com o Marcel Souto Maior O escritor que estava escrevendo a biografia do Kardec Porque ele disse que de tanto conversar com o Chico Xavier De tanto escrever sobre o Chico Xavier Para entender ele precisava do Kardec Sem dúvida E aí ele foi no Kardec e se apaixonou E entendeu que era possível reescrever um personagem que já tinha sido abordado Por tantos e tantos biógrafos e tantos trabalhadores De outra forma, por assim dizer, que era a tal da abordagem jornalística Que olha os fatos, mas olha também o homem, o ser humano Quando ele lança o livro, a biografia do Kardec Ele me procura e diz assim Você tem que levar essa história para o cinema Eu tinha lançado O Nosso Lar Eu estava trabalhando já no lançamento do Nosso Lar E me surpreendi mesmo Eu estava preparando outros projetos Aquelas que subitamente você fala assim Por que eu não pensei nisso antes? Mas foi bom, tivemos o Nosso Lar Mas você se pega, puxa, claro, é incrível, como eu não vi isso? E a gente estabeleceu uma parceria e concomitantemente A Conspiração Filmes, que é uma das maiores produtoras do Rio de Janeiro Também tinha listado o nome do Kardec como uma possibilidade de biografia Então quando a gente soube um do fato do outro A gente conversou e aí deu a largada para o projeto do filme É interessante como foi escolhido exatamente por um jornalista Que não é um espírita convicto, né? Sim, sim Isso daí tem a ver com essa finalidade de se lançar Kardec A um público não só espírita, mas a um público também cristão E que realmente possa ver com outra lente Acho que sim, acho que nada disso vem fortuitamente, como a gente sabe E colocar este personagem novamente nos dias de hoje Sendo falado e contada a sua história De uma maneira universal, de uma maneira humana Passível de ser entendido e reconhecido por todas as pessoas De qualquer religião, de qualquer filosofia Eu entendo que isso seja algo que ou já estivesse sendo preparado Ou foi pensado justamente para esses tempos Tempos duros de regeneração que a gente vive, né? E que nada melhor talvez do que o grande meio de comunicação ainda Como o cinema, nascendo de um projeto literário Que é o meio de comunicação per si, né? Para poder a gente falar de novo de Kardec E como é bom voltar a falar de Kardec, Nenê Sem dúvida É tão importante exatamente para conhecer uma pessoa Que normalmente foi buscar E era uma pessoa que nós podemos dizer quase que atual É muito novo Quando nós falamos em religião Falamos em séculos, em milênios, não é, Wagner? E Kardec, praticamente, a codificação é nova A gente descobriu o quão atual Kardec é fazendo filme Quando a gente começou a perceber questões de intolerância religiosa Liberdade de expressão Aceitação do semelhante Juntar fé e razão novamente É algo que é uma das bases da doutrina espírita E que se perdeu ao longo do tempo E ter bom senso Rejeitar nove verdades Aceitar uma mentira Quando a gente está falando sobre fenômenos Isso tudo é muito presente nos dias de hoje E a gente foi vendo isso Como a gente brilhar na tela, né? Isso foi brilhando conforme a gente foi conduzindo A construção da história E hoje a gente tem uma película extremamente atual Quantas pessoas estão envolvidas nessa produção? E quais foram as maiores dificuldades para a formação dessa equipe? Encarnada eu posso dizer com certeza Desencarnada eu não tenho a menor noção Devem ter tido muitas É uma equipe que gira em torno de 200 a 250 pessoas E obviamente o primeiro grande desafio Era a logística de se produzir um filme de época no Brasil Filme de época por si só já é difícil É uma necessidade extra de roupa, de cenário, de locação E isso na largada a gente já viu E aí tinha as outras dificuldades inerentes a Quem vai ser o Kardec Como a gente vai caracterizar Como é que a gente vai conduzir essa narrativa Eu sempre digo, Nena, que em cinema nada é fácil Nada é simples, nada é rápido E eventualmente nada é barato Então a gente tem que partir desse pressuposto E dar a largada para contar a história, né? É um filme espírita Que fala de espiritismo para um público específico Porque ou é um filme que fala de espiritismo Para um público totalmente leigo de espiritismo Eu acho que é uma cinebiografia Como gênero Que lida com um personagem Que está, obviamente, conectado à doutrina espírita por si Ele é o codificador da doutrina Mas mais do que nunca É um filme sobre um ser humano Que passa por um processo de transformação Absolutamente maravilhoso Quase mitológico, por assim dizer Na mitologia do herói E esse ser humano Ele é passível de ser reconhecível Compreendido Identificado nos dias de hoje Essa história do passado Ela nos projeta muita coisa para o futuro É uma história de esperança Sobre um tempo que era pouco esperançoso Viver na França no século XIX Não deve ter sido fácil Difícil Lembra que é o tempo dos miseráveis A miserabilidade A revolução industrial Separação de classes E o século XIX Foi um século difícil, certamente Como todos os outros, óbvio Mas olhar para trás A gente percebe a validade De seu trabalho De sua jornada E olha para os tempos de hoje E diz Olha, tem que valer a pena Nos dias de hoje também Tem que ser uma jornada Transformadora E eu costumo dizer Que é menos sobre o espiritismo E mais sobre o que eu considero Que tenha sido o primeiro espírita Da história Por conta da classificação O nome espírita Nasce de uma reclassificação dele E ele passa pelo processo Pelo qual quase todo espírito vai passar É um processo de transformação De reforma íntima Tudo bem que a gente entende O arcabouço espiritual que ele tinha A moral espiritual desse espírito Mas sim, ele deixa de ser O professor Hipólite Leão Denizar Rivail Aquele educador famoso Aquele homem reconhecido Por seu trabalho na área da educação E passa a ser Allan Kardec O porta-voz dos mortos Que mortos, né? Vocês são... Ele mesmo pergunta Mortos? Que mortos, né? A vida continua Então, tem tanta atualidade Na origem desse conhecimento Que a gente conseguiu perceber Que talvez esse tenha sido O momento ideal para esse filme sair Wagner, é tão importante A vida de Kardec Que a educação é vida Não morre nunca De professor A fazer Allan Kardec Ele foi mais um nosso professor também Sem dúvida Ele continuou professor Continua professor E você entende até o método De trabalho dele É um método didático A codificação A própria codificação O método da universalidade do conhecimento É um método didático Que talvez um poeta Não conseguisse fazer Talvez um cientista Não conseguisse fazer Talvez, né? Enfim É uma suposição Mas ele reunia esses atributos Capazes de colocar essa pesquisa Em prática E moralmente Defendê-la Perante a sociedade E aí entra o homem Porque quando a gente faz o filme Pensando que o filme é para espírita E não espírita É porque o espírita nunca viu ele sujo de tinta Nunca viu ele de cabelo desgrenhado Ou seja, nunca viu ele sorrindo Chorando E isso traz uma dimensão muito maior Para o trabalho dele E até para a nossa conduta de vida Porque idolatrar aquele espírito Que já desencarnou É bem mais fácil Que viver na vida atual Absolutamente Olhar para trás é fácil Fácil Então você idolatra aquele que se foi Mas seguir o exemplo Daquele que te ensinou Não é fácil ser um homem de bem Nos nossos dias de hoje Eu acho que se você for olhar Do ponto de vista humano Todos esses grandes homens Que moveram a humanidade à frente Gostariam de ser lembrados Ou de serem falados Do ponto de vista humano Se você pensar em Francisco de Assis Que a senhora falou Nada mais humano Do que a trajetória de Francisco de Assis E nada mais atual Para a gente se inspirar Eu que faço parte de um grupo Espírito Cujo patrono é Francisco de Assis A gente fala sobre muito isso Como a vida e a trajetória De Francisco é atual Se você for pensar A vida do Chico Xavier O ser humano Chico Xavier Tem muito mais a nos ensinar Do que o mito Que se criou ao redor dele Sem dúvida E ao contar isso Talvez ele seja muito mais rico Para a gente Muito mais rico também Para quem vê o filme Que realmente vai sentir Que você não colocou Kardec Num altar Colocou Kardec No meio do ser humano Vivendo nos dias dele Não querendo dar um spoiler Para não estragar Mas a gente colocou ele literalmente No chão No chão A gente reconstrói ele do chão Para ele poder Onde estamos nós Onde é E assim Olha Ele também passou por isso E ele venceu Espero que isso repercuta De uma forma bonita E emocionante Na tela de cinema Vamos a um breve intervalo E voltamos em seguida O programa Vida Além da Vida Tem o apoio cultural Da Livraria Espírita União Adquira estas e outras Importantes obras Na Livraria Espírita União Sempre as melhores Publicações espíritas do país Livros de todas as editoras espíritas Descontos especiais Para centros espíritas Associações Livrarias Livras e clubes de livros Livraria Espírita União Avenida Rangel Pestana 233 Ao lado da estação Cé do metrô Voltamos Conversando com Wagner de Assis Qual seu objetivo Ao levar as telas A vida do codificador do espiritismo Porque a gente sabe que muitos cristãos Ainda tem preconceitos Achando que o espiritismo deixa a desejar No cristianismo Eu vou me ater a um objetivo Muito menos nobre eventualmente Mas muito importante Para mim é sempre contar uma boa história A gente vai ao cinema Para contar boas histórias Para ver boas histórias Se essa história que é boa For bem contada Eu acho que a gente cumpriu Um primeiro grande objetivo E aí obviamente A força da história faz o resto Foi assim com o nosso lar A gente quis respeitar o filme E a trajetória do doutor André Luiz E agora a gente quis respeitar Mas olhar humanamente E com todas as questões inerentes a isso A vida de Kardec Se isso está na tela E a senhora que viu o filme pode dizer É emocionante Porque se vive realmente Os problemas tão difíceis que Kardec viveu Coisas lindas Coisas que ele teria que superar As dificuldades do dia a dia Para levar a ideia e a pesquisa dele adiante Ele teve que ter coragem Fé, discernimento, não é? E nos momentos de insegurança Quem é que estava do lado dele para levantá-lo? Uma boa esposa Uma linda lição do que é uma vida familiar Que coisa linda Realmente o filme precisa ser assistido Porque dá um exemplo De sociedade sadia, não é? De convivência pacífica Bonita, de respeitosa, né? Mesmo ideal É, eu gosto de ver A gente diz que a gente abre a porta da casa do casal Pede licença para o casal Para observá-los namorando Olhando as estrelas Tomando sopa Tomando vinho Lindo Cansado Tossindo Ela respondendo as cartas Ele irritado Ele dormindo no sofá do gabinete Ele tendo pesadelos Ou seja E ela observando Isso é vida Isso é o que vive com a gente, né? É Onde foram feitas as filmagens E quais foram os maiores desafios enfrentados? Claramente eu posso responder Numa só palavra Paris Filmar em Paris É um desafio por si Paris é uma cidade Que tem milhões de visitantes mensalmente Acontecem filmagens E mais filmagens Ao mesmo tempo na cidade Colocar uma câmera lá Não é uma coisa muito fácil não, viu? A gente teve uma equipe presente Uma produtora local Mas foi um tour de force Para usar uma palavra francês Um termo francês Que nos levou assim Ao máximo de nossa capacidade Deu certo E aí a gente veio para o Rio de Janeiro Filmar os interiores das casas O Rio de Janeiro tem uma influência arquitetônica Parisense muito grande Francesa E a gente tinha muitos interiores assim E a escolha do elenco Porque companheiros de Vida Além da Vida Eu fiquei impressionada Parecia que eu estava vivendo com Kardec Tão semelhante é a pessoa Leonardo Medeiros Um grande ator Um homem inteligente Talentoso Que veio até nós Para uma primeira conversa E logo a gente achou que seria muito Seria positivo escolher Convidá-lo para contar a história com a gente Porque é isso mesmo O ator tem que contar a história junto Não adianta eu mandar e ele obedecer Isso não existe Isso não é cinema Cinema é construir junto a história E não surpreendente Ou não pouco surpreendente Foi ver o parentesco dele Com a família do Dr. Eurípides Barçanufo Depois de ser convidado Ele falou que ele era Inadvertidamente ele falou Ele não falou isso como Olha eu sou Ele falou Vou ligar para minha mãe Que minha mãe está feliz Mas por que sua mãe Minha mãe é de sacramento Sacramento é a terra do Dr. Eurípides Pois é Minha mãe é sobrinha dele Eu sou sobrinho neto dele E isso é bacana Porque nada mais kardeciano Do que essas coisas acontecerem Sem a gente saber Dando confirmações De uma maneira de bom senso Sem dúvida os espíritos estariam ali Tecendo a teia Absolutamente Esperando que a gente não errasse Claro Quais suas expectativas? Você está preparado para enfrentar as críticas? Sim, absolutamente Essa é uma resposta fácil As críticas elas têm duas coisas Ou elas machucam E não ensinam e não ajudam Ou elas chegam até nós E nos ensinam e nos ajudam As que machucam A gente respira fundo Recebe a pedrada E uma hora passa E as que nos ensinam Nos propiciam Fazer projetos melhores Em relação à expectativa do filme Aí eu faço um exercício Que é mais difícil Eu tento não pensar Eu tenho que deixar o filme Seguir a sua carreira E ver o que acontece A partir do dia 16 de maio E isso é muito difícil Eu confesso para a senhora É expectativa Mas eu tenho certeza Vai ser boa Porque a gente observa Que o filme foi feito Com muito cuidado Que foi Vou lhe dizer Em cada imagem Não tem mais frame Mas em cada imagem Que aparece na tela Tem ali amor pelo cinema Amor pela obra do espiritismo Pelo Kardec Tem respeito ao cinema E respeito ao espiritismo E tem assim 150% De dedicação Para fazer o melhor Então Se isso estiver impresso na tela Sob a forma de uma boa história Bem contada Estamos felizes Durante a execução do projeto Houve alguma descoberta? Por que? Se realmente o projeto Estava tão entrosado Com o mundo espiritual Nós acreditamos Que deve ter havido Alguma coisa Para que vocês tenham De descobertas A respeito da vida do Kardec A gente tinha informações Muito inéditas Algumas delas A gente optou Por não usar Outras a gente entendeu Que faziam parte do processo E que dariam para usar Como o fato De ele ter sido levado Ao comissariado de polícia Ele não foi preso Mas ele foi conduzido Ao comissariado Para prestar depoimento Por conta das perseguições Nas reuniões de médium Isso eram fatos Que eventualmente Ainda não se sabia Mas no fundo No fundo A gente estava tão atento Não para a questão histórica Mas para a questão humana Que eu acho que A grande descoberta É vê-lo sorrindo Vê-lo emocionado Vê-lo inseguro Vê-lo brigando Firme Eu acho que talvez Essa seja a grande A grande novidade do filme Olha Por trás desse retrato Que tem nas paredes Dos centros espíritas Ou que está na capa Dos livros Tem um ser humano espetacular E é ele que a gente Quer apresentar Porque a capa dos livros Mostra um Kardec sério Cisudo Cisudo Então normalmente Será que não sorria? Como era Kardec? E o filme Mostra realmente Que não Uma das primeiras conversas Que eu tive com o Leonardo Medeiro A gente conversando E pensando E ele falou Esse cara vai sorrir, né? Eu falei É óbvio que ele vai sorrir Ele vai dar aula Para os alunos Ele não pode dar aula Para a criança Se ele é um homem Que tem a visão de mundo Que ele tem Ele não pode dar aula Para a criança séria Com palmatória na mão, né? Não, e aquela aula Do pensamento É, e assim No filme E hoje Que nós vemos Que as pessoas Pensam menos A estudar Não é, Wagner? Tem a questão Que também traz A atualidade Que é a religião Nas escolas Pois É a escola laica A importância Da escola laica Formando cidadãos Importatíssima É, e isso tudo Está no filme E é interessante Porque isso é atual, né? Interessante Não se ensina religião Na escola Mas se deve ensinar Sim A história De todas as religiões E pensar sobre elas A formar cidadãos Com capacidades críticas Para escolherem Suas preferências Dentro do mundo, né? E você vai ver Kardec Falando isso Absolutamente Fantástico, eu achei Vocês sentiram Alguma inspiração Alguma aproximação espiritual Durante a realização Dos trabalhos? Olha Se teve Eu não lembro O trabalho do diretor É tão atento Você fica tão ligado 200% No filme Na próxima No próximo take São 300 coisas Mas a gente teve Momentos bonitos Assim, emocionantes Eu chorei Durante as filmagens Algumas vezes Vendo o Leonardo Interpretar Isso é raro de acontecer, né? Você, diretor Você acreditar tanto E ter tanta emoção Transcendendo ali Da tela Que eu confesso Que eu chorei E isso pra mim Foi muito surpreendente, né? E positivamente Surpreendente Então A gente devia estar Bem acompanhado Certamente Eu sempre brinco Não é porque a gente É privilegiado, não É só pra gente Não fazer besteira, né? Então a gente ficou Tomando conta ali Pra gente não fazer as besteiras Mas foi muito bonito E como será retratada No filme A participação De Amélie Boudet A Doce Gabi Sandra Corveloni É a atriz Que faz a Amélie Gabrieli Boudet E ela Criou um vínculo Com o Leonardo Medeiros Que parece que eles Já trabalharam juntos Há 200 anos E é a primeira vez Que eles atuam juntamente Então Eu vou deixar Para as pessoas Julgarem E se apaixonarem Pelo casal Mas o trabalho Da Sandra Que é uma atriz Premiadíssima Atriz de A Galma de Ouro Vincani Numa das suas produções É extremamente gratificante Para quem está ali Contando junto A história Foi muito bonito Quais outros personagens Da história do Espiritismo Serão retratadas? Você tem novos projetos Novos sonhos? Tem um monte de pires Sendo equilibrado, né? Mas a gente quer Dar continuidade Na série Nosso Lar A gente quer fazer Nosso Lar 2 E Nosso Lar 3 Se possível Uma trilogia Meu Deus É, eu acho que Esse é um tipo de projeto Que ele merece Uma trilogia Até porque a obra Do André Luiz É grande o suficiente Pensei A trilogia do nosso trabalho Já teve E a vida continua Que faz parte Da série do André Luiz E poderia ser considerado Parte da série toda, né? É, eu tenho a vontade Projeto em desenvolvimento De contar Fazer uma primeira Cine-espiritografia Que é contar a história Do Emmanuel Ao longo de vidas sucessivas Esse é um projeto Que já está em desenvolvimento Acho o Emmanuel Meu professor Espetacular Um espírito Que a quem eu devo muito Provavelmente pessoalmente Porque me ensina muito Todos os dias E gostaria muito E quero muito Contar a história Pelo menos de partes De suas vidas, né? Como Públius Como Nestório Como Nóbrega Ou seja Fazer um desenho De uma linda história de amor Esse é um projeto Que vai existir E em algum momento Eu volto pra falar Sobre ele objetivamente, né? Olha Vocês vejam Que o Wagner Sonha, mas executa E você pode ajudar Ele a executar Esses sonhos Maravilhosos Que podem se tornar realidade E pra isso Nós temos que ajudá-lo A nossa colaboração Vem em troca De uma coisa fantástica Que é assistir o filme É verdade Não é? Quanto mais sucesso Esse tipo de filme tiver Mais o mercado de cinema Que é um mercado Vai acreditar nesse projeto Sem dúvida Eu assisti Assisti, recomendo Mas nós vamos continuar Falando com o Wagner Na semana que vem Antes de começar Esse filme maravilhoso Até a próxima semana Se Deus quiser Muito obrigado Tchau